Oi! Oi! E aí? Minha moça e minha moça, acho que aquele canal que você assiste todo dia no seu almoço, porque pessoal, é um mamutinho de verdade, hein? Sempre que você vai almoçar, bota um vídeo desse canal maravilhoso, que esse canal é maravilhoso, muita gente gosta desse canal, por isso que ele é maravilhoso. Eu não sei se ele é maravilhoso porque muita gente gosta, ou se muita gente gosta porque ele é maravilhoso. Fica a dúvida no ar. Vocês gostaram muito do vídeo que eu vi coisas sobre o oceano, sobre o fato de o oceano ser gigante, e a gente não ter explorado nada sobre ele, o mar, o mar é gigante. Então, já que vocês gostaram muito, hoje é a parte 2, a gente vai ver ainda mais coisas sobre o mar que deixam a gente completamente assustados, embasbacados e falando Oh, meu Deus, como é grande mesmo, né? Temos que explorar mais do mar. Se você fizer essa voz pra falar isso, eu vou ter um pouco de dó de você, que é estranho. Lembrando que eu tô reagindo num canal chamado Incrível, então obrigado, canal Incrível, bora lá e vamos ver o que mais a gente não sabe sobre o oceano. Bora. Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície da terra, então não é nenhuma surpresa que cerca de 50% do território dos Estados Unidos esteja debaixo d'água. Exploramos apenas 5% dos oceanos. Pode, né? De onde veio tanta água? De onde que veio isso no início dos tempos? Tanta água? Do nada, água? Muita água, água. As pessoas caminharam na lua, mas houve somente quatro descidas tripuladas até a Fossa das Marianas, o local mais profundo da terra. A pressão é o desafio crucial para nos aprofundarmos no oceano. Mano, o povo fala tanto dessa pressão, eu não consigo imaginar como pode ser tão forte essa pressão. Tipo assim, você tá muito embaixo d'água, com a pressão, tipo, a água vai te esmagando lá dentro, será? Que brisa é essa, né, véi? Em quantidades maiores, as temperaturas são extremamente baixas, a visibilidade é zero, e a pressão é tão intensa que é mais difícil enviar pessoas para o fundo do oceano do que enviá-las para o espaço. Olha isso, véi, é muito mais fácil para o espaço do que para o fundo do oceano, e o oceano tá dentro da terra! Isso que não faz sentido, que doideiro. Você não pode ver, mas a pressão do ar empurrando para baixo em seu corpo, nas partes mais profundas da água é tão grande que parece que mais de 100 elefantes adultos ou 50 jatos jumbo estão em sua cabeça. Cara, não... É mil vezes maior do que... Então, realmente, lá no fundo é impossível a gente ir com o nosso corpo só, a gente só se for com algum submarino muito bom. Terra. Enquanto isso, no espaço, quando passamos pela atmosfera terrestre, a pressão cai a zero. Estamos mapeando os planetas, e isso é mais fácil do que mapear o fundo do oceano. A NASA usa ondas de rádio para explorar o espaço, mas esse método não pode ser usado para o oceano, uma vez que os trilhões e trilhões de litros de água atrapalham. O Oceano Pacífico está se tornando menor, enquanto o Atlântico está se expandindo. Muitos, muitos anos atrás, o Oceano Atlântico nem existia. Foi formado quando os continentes norte e sul-americanos se separaram. Você já é geografia demais para a minha cabeça, não estou entendendo direito. Geografia... Eu sou muito ruim em geografia. Está crescendo a uma taxa de 5 centímetros por ano, enquanto o Oceano Pacífico está encolhendo um pouco. Os oceanos têm até seu próprio som, chamado Bloop. O barulho bastante alto, de baixa frequência e um tanto assustador, foi detectado por cientistas em 1997. Mas quem faz esse som? É o próprio mar? Ou será que tem um monstro gigantesco, que como a gente não consegue explorar, ele está lá no fundão e a gente nunca chegou nele? Será que o mar simplesmente ia soltar um somzão do nada? Do nada é um Bloop. Alguns anos depois, porém, outros estudos revelaram que o Bloop emanou de um iceberg que se partiu de uma geleira. Existem lagos e rios nas profundezas do oceano. Ah tá, então é o som que foi gerado por um iceberg, pode crer, que quebrou, pode crer. Isso é possível porque a água salgada e o sulfeto de hidrogênio fazem uma combinação que é muito mais densa do que a água ao seu redor. E é por isso que lagos e rios podem se formar e fluir dentro do oceano. A maior cachoeira do mundo, chamada de Catarata do Estreito da Dinamarca, também está submersa nas águas entre a Islândia e a Groenlândia. Tem 3.500 metros de altura e sua quantidade de água é quase 2.000 vezes maior do que a das cataratas do Niágara. Essa cachoeira subaquática é possível porque a água fria é muito mais densa do que a água quente. Então a água fria cai no mar de Irminger, que é muito mais quente. A cadeia de montanhas mais longa também está escondida no misterioso mundo subaquático. A dorsal oceânica tem quase 65.000 quilômetros de cento... Pera, você tá falando de montanhas gigantes que tá dentro do mar, é isso mesmo? Que a gente nem consegue ver. A pena cerca de 1% dessa cadeia foi estudada até o momento. Sabemos menos sobre ela do que sobre a superfície de Marte ou Vênus. Que isso, gente? A depressão Challenger... Realmente, eles estão deixando muito claro que é muito mil vezes mais fácil estudar o espaço, gente. Sabe o que é espaço? A gente tá fora do planeta, é muito mais fácil estudar do que o mar. Como que a água pode ser tão poderosa a ponto de não deixar... É a água, ó, ó. Água, ó. Vou até comer água, como é perigoso. Comer não, né? Beber. A fossa das Marianas é um pequeno vale a uma profundidade extrema de quase 11.000 metros. Imagine colocar nossa montanha mais alta, o Monte Everest, na Depressão Challenger. Faltariam 2 quilômetros ainda para o pico da montanha atingir a superfície da água. Mano, que isso? 94% das criaturas vivas são aquáticas e quase dois terços da vida marinha ainda não estão catalogados. Então, novas espécies são descobertas o tempo todo, incluindo aquelas assustadoras, como o tubarão-duende, o peixe-ogro e o tubarão-cobra. Imagine o que mais espera por nós lá embaixo. Existem também tesouros escondidos... Bicho muito gigante, velho. Será que tem uns bichos muito gigantescos, feios, assim, que não saem de lá do fundo nunca? Nas profundezas. Os oceanos têm cerca de 20 milhões de toneladas de ouro, mas não de uma forma que possa ser extraído ou minerado com qualquer método de baixo custo. Está disperso por todo o fundo do mar. Se pudéssemos retirá-lo, cada pessoa no planeta receberia cerca de 4 quilos de ouro. Os corais em águas rasas... Caramba, gente, tem muito ouro dentro do mar. Vamos nadar, gente. Vamos procurar, vamos nadar. Vamos procurar ouro? Nossa, vou fazer um vídeo procurando ouro no mar. Quero ouro. Quero dinheiro. Quero ficar rico. Milionário. Encontrar uma maneira de se proteger da luz solar. Então, desenvolveram um tipo de camada que os ajuda a se sentir bem, mesmo quando expostos aos raios solares diretos. Basicamente, eles desenvolveram uma espécie de... Um monte de neminho! Os corais são criaturas vivas, sem boca, olhos ou qualquer outra coisa que possa dizer que eles são mais do que uma rocha. Mas estão na categoria dos invertebrados marinhos. São tipo plantas, né? Tipo planta, árvore. É considerado que tem vida. Só que não faz nada. Não tem pouco, não se mexe. É igual. Muito do oxigênio do nosso planeta vem do oceano. Os cientistas afirmam que cerca de 50% a 80%. O oxigênio é produzido por plantas marinhas, principalmente algas. Um tsunami pode ter até 30 metros de altura. Mas as ondas sob a superfície são ainda maiores e podem atingir uma altura de 240 metros antes de entrarem em colapso. O que é isso? Os peixes antárticos têm proteínas que agem como uma espécie de anticongelante natural no corpo deles. Essas proteínas se ligam aos cristais de gelo e evitam que esses peixes congelem quando a água fica muito fria. Quando você coloca uma concha perto do ouvido, parece ouvir o som das ondas quebrando em alguma praia distante, como se as memórias de uma concha estivessem presas dentro dela. Na realidade, a concha amplifica o ruído ambiente de onde você está. Há um milhão de vulcões nas profundezas... Ah, que brisa! Todo mundo fala que dá pra ouvir som de onda. Na verdade, é porque ele deixa o som mais alto e a gente tá perto do mar. Então se a gente colocar no ouvido em casa, bem longe do mar, a gente não vai ouvir nada. Tem que testar isso pra ver se é real. E 80% das erupções acontecem debaixo d'água. A água-viva é uma das criaturas aquáticas mais antigas e seus ancestrais viveram de 500 a 700 milhões de anos atrás. Isso as torna mais de... Mano, a água-viva é um bagulho diferente, né? Não parece um alienígena, parece um ET, gente. Que que espécie de bicho é isso? Parece uma sacolinha que brilha, uma sacolinha neon. E seus ancestrais viveram de 500 a 700 milhões de anos atrás. Isso as torna mais de duas vezes mais antigas que os primeiros dinossauros. Que aí? Parece um lençol, véi. Não parece um bicho vivo, parece que é um lençol. Vem de uma água, com umas anteninhas, várias anteninhas. Que bicho esquisito, não tem olho, não tem boca. É só uma sacolinha, parece um lençol. Com a cerca de 240 milhões de anos. Os tubarões também existem há muito tempo, cerca de 400 milhões de anos. Curiosidade, eles não têm ossos, mas cartilagem. A mesma coisa de que nosso nariz e orelha são feitos. A pele do tubarão é coberta por um material que se parece mais com algum tipo de dente do que com escamas de peixe, os chamados dentículos dérmicos. Com isso, sua pele parece uma lixa e os ajuda a serem mais rápidos e silenciosos. O menor tubarão, chamado tubarão-lanterna-anão, também é um dos menores peixes do oceano. Só que o maior já encontrado tinha menos de 20 centímetros. Gente, eu acho que eu já vi esse tubarão-lanão. Eu acho, a primeira vez que eu fui na praia, eu lembro que eu fui com meu pai de manhã, assim, na praia, de manhãzinha, e aí eu olhei pro chão. Gente, eu juro, tinha um tubarãozinho. Eu juro que não tinha cara de peixe, tinha cara de tubarão e era pequenininho. Eu lembro muito disso, porque ficou muito marcado, eu fiquei indignado. Gente, eu acho que eu já vi, ele tinha cara de tubarão e ele era pequenininho. Então não foi bocura minha. Pô, eu era criança, às vezes eu penso, ah, mano, eu era doido de criança, doido. Caramba, tio, então existe mesmo um tubarãozinho. 500 milhões de anos. Os cientistas encontraram fósseis de um tipo de lagosta enorme com 2 metros de comprimento, que era um dos maiores... Mano, esses bichos são tão nojentos, tipo assim, tadinho, né? Mas que nojento, olha isso. Como que a gente come isso num restaurante japonês, num restaurante de credo? Olha isso, olha esse olho, esse olho aí parece uma varinha mágica do Harry Potter. Os golfinhos são um tipo de sonâmbulo, pois dormem apenas metade do cérebro, fecham um olho de cada vez. As tartarugas marinhas são animais bastante adaptáveis e vivem em todos os continentes, exceto na Antártica. Os polvos são incríveis habitantes marinhos. Eles têm sangue azul, 3 corações e 9 cérebros, o central e outros 8 cérebros distribuídos em seus 8 braços. Eles também podem regenerar um braço em cerca de 100 dias. Ah, o polvo sim, ó, tô olhando, é tipo assim, apesar de ele ser nojento, tá me dando vontade de comer, eu amo comer polvo, gente, tá me dando vontade, tô quase molhando esse aí no show e comendo, muito bom. Ai, Jesus, mutei o bagulho. Cerca de 100 dias. As esponjas do mar não têm cabeça, olhos, boca... Ó o Bob Esponja! Ossos, pulmões, coração... Não parece o Bob Esponja, que isso? Não parece o Bob Esponja, parece um pedaço de pamonha molhada. Mas ainda assim, são seres vivos. Um cavalo marinho é tecnicamente um peixe, embora não se pareça com um. Esse animal específico não tem estômago ou dentes. O alimento passa por seu sistema digestivo muito rapidamente. Então esses animais precisam comer praticamente o tempo todo para se manterem vivos. Que bicho estranho, parece um objeto, parece um brinquedo. Comer mais de 3 mil artêmias por dia. Há um local único no Oceano Pacífico, onde se está mais longe de todos os seus problemas do que em qualquer outro lugar da Terra. É chamado de polo de inacessibilidade e fica a cerca de 2.400 quilômetros de distância dos pontos de Terra mais próximos. É muito difícil chegar lá. Primeiro, não é um pedaço de Terra, então não é possível realmente vê-lo. Segundo, mesmo a pessoa que o descobriu em 1992 nunca o visitou. O Oceano não é... Como descobriu então? ...por raios com tanta frequência quanto a Terra. Mas quando isso acontece, os resultados podem ser muito piores do que no solo, já que a água é condutora. Então os raios se espalham pelo oceano muito rapidamente. A água fria ao redor do seu corpo... Que coisa doida, gente! Muita informação sobre o mar aqui. Inclusive, ainda não terminei de assistir o vídeo. Se você quer outra parte de informações sobre o mar, que tem muita coisa doida, você comenta aqui pra mim pra gente assistir juntos. Gente, eu tô... Minha cabeça começa a explodir de tanta informação. Tem muita coisa que às vezes parece óbvia e eu não sabia. Ou às vezes parece completamente não óbvia. E é real. É muito doido, minha cabeça buga. Eu amo ver esses vídeos de informação. Enfim, gente. Se você quer que tenha mais, comenta aí. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E obrigado por ter aqui. Vote sempre! Falou! Tchau! É, Toys. Mano, na moral. Será que um dia alguém vai realmente... Eu acho que nunca vai explorar todo o mar. Ah, não. Nunca é uma palavra muito forte. Tem muito tempo de humanidade ainda. Não é possível, gente. Uma pessoa explora o mar, não explora o espaço. Não vai explorar o mar, é a água. A gente tá aqui na Terra. Indignante. Eu fico indignado.